E amanhã o Hospital de Campanha de Nossa Senhora do Socorro começa a funcionar. A unidade provisória que foi montada na Arena Siri, ela estará disponível para os pacientes da Covid-19 a partir de uma da tarde. O hospital que vai atuar com portas abertas vai atender também os casos de síndromes gripais.